Yes! Se music ne paye vingt mille millions C'est parce que c'est qu'il y a Que n'y a t'op corruption, precaution Biasco Aïe, peut-être ma fête de toi coûte De toi t'y do la m'fait Se n'y vingt mille millions N'y vingt mille millions Si y a y a un bloc pour t'arri An n'posez question Est-ce qu'il y a t'opération Ou big money Biasco 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 G' vikt Biasco 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 Bon De Gen Men lobo o palestino, meti bamba, pata gossi, compa Sabo, bono, no, tuta, sabo, bono, no Sabo, bono, no, compa, compa, compa Sabo, bono, no, sabo, bono, no, moza, souje, compa Coupa, c'est ça Yepa, 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 ah ah Kiss, kiss Banasse, 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 banasse Coupa Massa en bouteille Tutante, sabo, bono, no Tutante, sabo, bono, no Coupa, 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 coupa Coupa, coupa, coupa Sabo, bono, no Sabo, bono, no Tutante, tutante Tutante, tutante, ame Ame, pelis sois le ternel Tu mou y a jubo que te lafote Ah 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 Tutante, ame, na pa' existent Tutante, tutante, ame A-mé T-ось, princípio, tu mou que te lafote So que eu prefo batade, patande O-admitine, ame A-mé Le-re-re-re-re-re-te Ô-o-o-o-o O-o-o-o Menu peson é do Mes que c'etla, que c'etande Mes que c'etla, o que s'etande Ames Du-e-u-u-u-u-u-u, Não é ex-vater Fete, swing, control, sal Tudo bem, amém Bate de repetir, repetir Tudo bem, amém, amém Chante-se mais forte Tudo bem, amém Tudo bem, amém Existe Tudo bem, amém Bem, amém Tudo bem, amém Deve sermos Ouvire Sim Fede 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 O que é contra o sábado? 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 Já já que mê lide, pás, mêlomê No fim de cegnois, men ceg continuam No fim de cegnois, ceg continuam No fim de cegnois, ceg continuam Apeu, na chance de cegnois, la 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 Men châu, na mam chand 바� Men châu, na mam chand equ segnois A verite, ben, safemwe, mien Lá não vai albertoầ camera. Lá não vai alberto daynenade na verdade. Lá não vai alberto favorável, Lá não vai alberto jaf manifestation é assim. Lá não vai alberto capturar. Se verá, ele tiverlido W Switch. Lá não vai falarmos again. O que você está fazendo ainda? Hoje a gente vai fazer isso, eu vou fazer isso Hoje a gente vai fazer isso, se você não contém Leve-de-mei na lei 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 Vem lhe! Os eh meu Deus O final do o que você vai fazer? Esseu bem-mei na lei O que você vai fazer, você vai não fazer? Compar, 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 compar Compar, compar Compar Ele como p biggest mundo Ele como pimentar A quem tem marido? Então vai! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yes